O Bebo, tá certo? Podia estar Bebo também, ó Meu Deus do céu, né? Ele corre, cara Certo, a coisa Foi agora aqui, ó Pedalho aqui, ó Pedalho O cara do baú dormiu aqui agora Agora Nós tentamos parar ele Não parou, meu Deus Olha aí Que que é isso, né, gente, senhor? Meu Deus do céu Ele não tem vaga aqui, meu Deus do céu Está disponível? Quer dizer, eles mesmos me informaram Olha aí Esse barulho que você está fazendo lá, gente Eu não sei se foi uma explosão Mas olha isso aí Obrigado, meu Deus do céu